E aí galera macerê tudo bom é aqui do lado aqui tá escrito não clique mas clique não seja teimoso ah você clicou nessa foi teimoso então você se inscreveu no canal Oficina macerê beleza e vai escrever também embaixo tem um botãozinho vermelho se inscreva aí no canal você que tá chegando agora ali tem um motor ali mostrar pra vocês ali agora ali o motor interessante que ele a mãe da mãe se motor mas que mais nada aqui é uma demonstração de colocar o fit ferramenta aqui para esse modelo de motor aqui tá mostrando a demonstração dessa ferramenta é recente envolvida sem desenvolvida para enquadrar a ele aqui o sistema o sistema o sistema voltronica é o que elimina a borboleta de aceleração ele já atua direto na câmera de custo aí galera para vocês aí galera macerê aí dá uma olhada tem mais serramenta também vamos chegar vamos chegar vamos chegar vamos chegar vamos chegar vamos chegar vamos mostrar esse aqui para me mostrar vamos mostrar aqui primeiro acho que eu esqueço aqui o canal para você inscrever depois lá você acompanha lá novos cilindros esse daqui é novos motores da Ford sim aqui ó eu tenho motor de 3 cilindros da Ford já o Sigma Duratec e ZTec esse aqui de faz esse outro aqui é o de 3 cilindros da Vox 1.416 em direção direta o MSI também 1.6 sim esse kit aqui o da BMW 4 cilindros está ali embaixo galera está mostrando as ferramentas essa é uma ferramenta uma ferramenta é um conjunto de sincronismo sincronismo sim beleza então ah não qual carro? qual carro? é Ford da Ford motor 3 cilindros ah tá aqui as informações aqui ó motor Sigma Duratec e ZTec beleza? vamos lá e tampar o motor essa daqui também é nova para tirar a correia elástica ah tirar a correia elástica tanto para montar como para desmontar é só você inverter ela aqui vem aqui no sextavado e gira a polia beleza caramba e esse daqui é o da BMW de 4 cilindros olha BMW 4 cilindros aqui em baixo esse daqui é o sistema Volvo Tronic sim que é aquele de admissão de ar e ali é o kit de sincronismo do motor do outro lado ali sim outro lançamento também é esse kit aqui da Captiva tá também atende o Camaro com a injeção direta Camaro? tá 1.6V Camaro galera atende o Camaro com a injeção direta esse aqui ó é 3.0 e 3.6V6 o Ecotec da GM 4 cilindros também tá esse é o conjunto aí obrigado tá pela entrevista aquele ali se você quiser dar uma olhada Peugeot 3 cilindros Peugeot 3 cilindros galera Peugeot 3 cilindros a ferramenta também é para o Peugeot 3 cilindros e também tem pro app também né pro app tem é o kit 11501 ali que a gente mostrou antes ah beleza tá bom galera então muito obrigado tá pela entrevista aí valeu não esqueça de se inscrever no canal lá beleza é Oficina Master Day obrigado valeu galera então continuando a feira então igual falei com vocês deu uma demonstração aqui eu passei no no estante da Havé tá